E aí gente, presta atenção aqui nessa pedrinha aqui, certo? Muitas pessoas chamam essa pedra aqui de pedra de raio e dizem que ela cai junto com o raio, né? Certo? Então por isso chamaram de pedra de raio. Os antepassados da gente dizem que ela cai geralmente em cima de madeira e ela desce 7 metros e vai passando o tempo e ela vai subindo, né? A cada ano que passa ela sobe, sobe até chegar na superfície. Então ele diz que é 7 anos para uma pedra dessa aqui sair dentro do chão para chegar em cima da superfície. Mas na verdade essa pedra daqui, ela é um artefato indígena, certo? Isso aqui é um artefato indígena que eles usavam nas suas atividades domésticas ou para cortar alimentos ou para caçar. Isso aqui podia ser uma machadinha, certo? Olha o formato dela, ok? Então isso aqui na verdade é um artefato indígena. Então, me diz aí o que você acha. Isso aqui é um artefato indígena ou é uma pedra de raio que caiu do céu? Se você gostou, curta e compartilha e deixe seu comentário aí o que você acha.